Agora um personagem aqui que pra mim me nobrece sempre, eu me honro muito dessa pessoa, amo no meu coração e considero, porque tem inclusive muito a ver com o princípio do meu ministério há 31 anos atrás, irmão Válmaro Antônio da Silva, 83 anos de idade, eu tinha o que, 3 anos de idade quando eu comecei a pregar, né? Mas irmão Válmaro cumprimenta a congregação e fala um pouquinho pra eles. Paz seja convosco. Amém. Eu me sinto muito honrado, muito alegre, muito feliz de estar com vocês nessa noite. Eu encontrei um irmão que me abraçou e disse, pastor, foi o senhor que me batizou. Eu fiquei. E aqui deve ter alguém que ainda me conhece. Amém? Amém. Eu fui fazer uma... Os irmãos de Firminópolis estão aí. Foram aqui. Bom grego aqui. Amém. Graças a Deus. Eu fui fazer uma visita numa igreja. Tinha mais ou menos 350 mil pessoas. E quem ia pregar naquela noite era o filho do pastor. Ele tinha 10 anos. Aí ele cumprimentou a igreja e disse ao povo, a igreja, aqueles que têm acompanhado os ensinamentos que meu pai tem ensinado. O caminho do céu, como o teu nome escrito no livro da vida, faz favor de levantar. E falar com quantos anos faz que você está aqui na igreja. Um até dizia que era 50, outros 10, outros 20. O mais novo tinha 5. Aqueles que aprenderam com meu pai. Que tem certeza que passar para a eternidade hoje. Vai encontrar com Jesus. Tem o nome escrito no livro da vida. Faz favor de levantar. Quase mais da metade levantaram. Os que não têm essa certeza que não aprendeu com meu pai, fica sentado. Os que já aprenderam, por favor, levanta e vá embora. Eu não vou pregar mais para crente. Vou ensinar aqueles que não sabem. Meus amados irmãos, isso nos dá uma lição importante. Porque nós temos que ter certeza que tem um nome escrito no livro da vida. Eu ouço, eu estou lá em casa passando o cafezinho lá, e ouvindo a mensagem do pastor Joaquim. Quantos anos o pastor Joaquim prega aqui? Muitos podiam, se eu fizesse a pergunta, alguém podia dizer assim. Todos nós estamos bem ensinados. Nós temos a certeza de vida eterna. Se nós passarmos para a eternidade, ou se Jesus vier hoje, nós vamos com ele. Aleluia! Quem tem certeza, diz amém! Muito obrigado, Deus abençoe. Espere, mas eu tenho sempre o humor. Dois fatores que me fazem rir muito, me fazem rir muito, com o Salles ali, expulsando o demônio. Como sempre, você foi muito simpático, muito bonito. A Palmeira ficou doida, quando a gente viu, né? Era um galã que chegou de São Paulo. Era um olho verde, né? É, e ela com aqueles olhos verdes, né? Morena dos olhos verdes. É que eu tinha uma namorada em São Paulo, italiana. Mas não era dos olhos verdes. Quando eu vi a Goiânia de olhos verdes, eu vou levar uma nora para minha mãe de olhos verdes, que diz que o lugar, terra de mulher mais bonita, diz que é capital de Goiânia. Mas quando ele estava na fila, o pessoal na fila, eles expulsando o demônio, uma mocinha bonitinha, né? 16 anos, deu um beliscão na barriga dele, falou, o velhinho bonitinho, né? Ele saiu lá fora e disse, oh, sabes, eu não vou mais expulsar, demônio. E a outra, os dois saíram de jejum, não sei se foi com o pastor Jurássica e Cardoso. É, jejum até 3 horas da tarde, chegou na casa de uma irmã aí, foram orar, né? Ô, senhor, ele, toca no coração da tua serva, para matar uma galinha para nós, que nós estamos sem cueta agora. Na mesma hora a galinha morreu. Glória a Deus, amém. Amém. Boas lembranças, né? Amém. Boas lembranças. Obrigado.